O assunto agora é saúde. Cresceu o número de crianças brasileiras que tomaram a vacina contra a paralisia infantil no ano passado. Os números são da Unicef. E entre 2023 e 2024, o Brasil registrou aumento da cobertura vacinal de 13 das 16 principais vacinas oferecidas pelo Programa Nacional de Imunizações. Após queda nas coberturas vacinais no país registradas desde 2016, o Brasil conseguiu, em 2023, retomar o aumento na imunização infantil. No ano passado, o número de crianças que não receberam a primeira dose da vacina contra a polio, a paralisia infantil, foi menor do que em 2022. Em 2022, nasceram 2,56 milhões de crianças no Brasil e foram aplicadas 2,32 milhões de primeiras doses da polio, o que significa que 243 mil crianças não receberam a primeira dose contra a polio. Em 2023, esse dado melhorou. Nasceram 2,42 milhões de crianças no Brasil e foram aplicadas 2,27 milhões de primeiras doses da polio injetável, faltando 152,5 mil crianças sem vacina. Esse aumento geral da cobertura coloca muito bem esse avanço que, como eu disse, nós celebramos, mas com a consciência do muito que temos para avançar. Entre 2023 e 2024, o Brasil registrou aumento nas coberturas vacinais de 13 das 16 principais vacinas do calendário do Programa Nacional de Imunizações, o PNI. Entre as vacinas que apresentaram recuperação na cobertura estão Nos 13 imunizantes que apresentaram recuperação, a média de alta foi de 7,1 pontos percentuais, sendo que, nacionalmente, a que mais cresceu em cobertura foi o reforço da tripse bacteriana, com 9,23 pontos, passando de 67,4% para 76,7% de cobertura vacinal. De fato, estamos vivendo uma virada, uma virada que foi o termo usado aqui, uma virada na direção de alcançarmos as coberturas vacinais necessárias para a proteção de nossas crianças, da nossa sociedade. Em 2023, mais de 6 bilhões e meio de reais foram investidos na compra de imunizantes. Em 2024, a previsão é que esses recursos alcancem mais de 10 bilhões de reais. Exige-se um esforço coletivo, exige-se que a vacinação conte com o apoio de outros setores, como, por exemplo, da educação, que já está acontecendo. A estratégia vacinação na escola já está promovendo essa intersetorialidade da vacinação. Uma recomendação também que o Unicef faz é que outras políticas públicas, por exemplo, a assistência social, tão importante, tão próxima das famílias vulneráveis, que ela também se engaje no movimento da imunização, para conseguir chegar naquelas crianças mais vulneráveis, naquelas famílias mais vulneráveis.